Os caras pegam e mandam assim no meu canal às vezes. Ah, mano, você só fala de sedução. Daí assim, mano, o dia que eu abrir um canal de culinária, eu vou ensinar receita de empada, velho. Mas eu tô num canal de sedução, eu tô ensinando sedução, caralho. Porra, você quer ver o meu dia a dia, quer ver os gols que eu faço? Me segue no Instagram, pô, tem os gols massa lá, você já viu que eu sou boleiro, né? Eu vi, ah, caralho, eu vou ver essa porra, mano. Não, eu comecei a seguir há pouco tempo real mesmo, eu te falei. Você apareceu pra mim lá atrás, eu cheguei a ver uma coisa sua na época que você tava de máscara. Mas eu nunca fui de acompanhar, então tipo assim, depois que eu comecei a fazer o Papo Mil Grau, porra, o algoritmo é fila da puta, né? Aí ele começa a te mandar, mano, todo mundo. Aí veio Fê, aí veio Amorim, Sedutor Afro, aí veio... Todo Copino, não, Copino foi o primeiro, assim, que eu comecei, acho que lá de trás. Mas eu lembro essa época que você falou, o que eu ia te perguntar, a parada que eu ia te perguntar é o lance do... a gente tá falando de treto, caramba, assim. Começaram a pedir pra eu trazer você com o Bruno do Social Art, com o que a gente tá com essa parada de trazer. A gente chama de debate só pela venda mesmo, porque é uma conversa onde cada um só expõe uma opinião, mas nunca é treta, porra nenhuma. Mano... E por que que quer ver vocês dois juntos? Cara, eu acho que foi por causa dos vídeos que eu fiz, né? Com relação a... Eu fiz dois ou três vídeos. Cuidado com a Red Pill e McTown. Por conta do que eu acho, por causa da realidade que eu vejo, né? Das coisas. E a galera... E eu usei alguns exemplos de algumas coisas que eu não concordava da forma que o conteúdo do Bruno muitas vezes era apresentado. Na questão de thumbies, na questão de discurso, na questão de comportamento em lives, e algumas palavras que estavam sendo usadas. Eu achava aquilo muito ruim, como eu fiz também já pela sedução. quando muitos caras começaram a fazer conteúdo ultramente... Mentiroso, assim, sobre NoFap, que NoFap ia dar superpoder, que não sei o quê. E, mano, o cara... Pô, sabendo que aquilo ali é um... Não é uma... Sabe, aquilo ali é um puro sensacionalismo. Então, eu fiz com a Red Pill a mesma coisa que eu fiz com a sedução anos atrás, velho. Que a galera tava desvirtuando, assim, sabe? Porque, cara, a galera acha que... Ah, o vendedor de curso, o cara tá pelo dinheiro. Mano, eu trampei com isso dois anos, velho, sem ganhar um puto. Dois anos criando vídeo toda semana. Ninguém aguenta fazer nem seis meses sem ganhar nada, cara. Eu fiquei dois anos, velho. Jornada dupla, fazendo canal, vídeo toda semana. E ao mesmo tempo que eu trabalhava oito horas por dia numa empresa tradicional, sabe? E recém-casado, fi, morando junto com a esposa aqui, ó. Sangue nos olhos. Por isso que no começo ela não gostava muito do canal. Porque, mano, era tempo que eu perdi a gente ficar com ela, tá ligado? E eu tava começando um projeto pra ajudar a galera. E a galera vem dizer que... E a galera vem dizer que é por causa da grana, tá ligado? Cara, hoje é por causa da grana, porque... Hoje é por causa da grana, não. Hoje eu ganho grana porque... Mano, eu dei dois anos de conteúdo de graça pra galera. E continuo dando, né? Sim. Do meu Instagram, das outras coisas, sim. Mas hoje a galera compra porque, cara, confia em mim e tal. Mas nunca foi, tipo, o foco, tá ligado? A parada era assim, mano, se der uma grana, que bom, eu saio pra viajar com a minha patroa no final do ano e por aí vai. Do caralho. E aí quando eu vi a possibilidade disso ser um trabalho... Hoje você vive só disso. Só disso. Só da sua empresa. Não, desde 2017 já. Caralho, mano. Desde 2017 já foi... 2018, vamos dizer assim. 2017 comecei a ganhar grana, mas 2018 eu saí da empresa mesmo pra me dedicar exclusivamente. Então assim, cara, eu tenho mais de 15 mil alunos, tá ligado? Os meus cursos, eles têm 97% de aprovação. O que significa isso? É... 3% das pessoas apenas pedem o dinheiro de volta. Se a gente for botar em números, de 3 mil pessoas que compraram o meu curso, 100 pedem o dinheiro de volta. Cara, ninguém no mercado de sedução tem essa métrica, tá? A média de reembolso da galera, pelo que eu sei, é em torno de 10, 12, 15%. O meu é 3, velho. Tem curso meu que tem 1% de reembolso. Então assim, vai dizer o quê? Ah, não tenho resultado? Meus alunos têm. Pô, vai dizer o quê? Pô, a galera tá vendendo mentira. Pô, a galera tá comprando e curtindo e gostando, sabe? Compra de novo ainda, quase os... Mas a gente tava falando sobre... Do Bruno, né? É, cara, é um cara que eu não conheço pessoalmente, que eu tenho, cara, ótimas recomendações. Todo mundo fala que é um cara gente boa. É um cara que eu adoraria trocar ideia, sentar, tomar uma, rir pra caramba da situação. Pô, assessor, vai, ó. E, mano, a parada que eu fiz não foi nada contra ele, tá ligado? Cara, foi contra uma linguagem que tava sendo usada e que, na minha opinião, melhorou muito, tá ligado? Tipo, mas, cara... Você fez até um elogio ao RedCast nisso, né? Você falou que os caras estão ficando cada vez mais... É... Mente aberta, assim, saindo um pouco daquele... Daquela bolha, de certa forma, por conta dos convidados que estão vindo, né? Por conta que a galera tá mostrando pra ele. Que, assim, ó, quando... Lá atrás, quando o Nerd Sedutor falou, era só o Nerd Sedutor falando. Agora vem um monte de cara falando que... Pô, Javéi, se você... Não é assim, não é bem assim. É assim também. Por exemplo, o Jake falou... O Jake não foi lá, né? Eu não sei se foi... O Jake não, mas ele veio aqui com o Júnior também, é. Mas eu vi, pô, a galera da Sedução que já foi lá, que falou... Foi o Amorim, foi o Sedutor Nato, foi... Que é o Sedutor Afro, foi o Amorim. O Fabrício Castro. Foi o Fabrício, é. Até o Breyer. Galera mostra... Tipo, aquele cara que tem as... Foi com duas minas, velho. Foi muito engraçado, velho. Ah, o M. O M. Cara, eu vi o dele também. Eu vi uma galera que mostrou pra eles uma realidade diferente, tá ligado? Então eles começam a ver a minha verdade lá, que era soberana, não tá muito assim. Então por isso que eu admiro eles. Hello, my friend. Você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.